Um apelo institucional pela instalação de um processo de investigação isento e amplo sobre o nosso sistema eleitoral. Não é porque Bolsonaro, Lula, mas sim porque o Brasil precisa fortalecer a sua relação com a democracia. Enquanto o representante do Rio Grande do Sul tem feito a minha parte por vias legais. Apresentei com o apoio de 14 senadores um pedido de investigação para a Procuradoria-Geral da República, que foi indeferido em tempo recorde, o que fez pensar que a matéria não teve a atenção devida. Observamos que com a mesma rapidez foram descartados os relatórios da defesa e das auditorias do Partido Liberal, PL. A situação se repete no Senado Federal, que vem acumulando, senador Girão, pedido de impeachment por abusos cometidos pelo nosso ministro da Suprema Corte. Mais de 60 investigação, impeachment e CPI. Diante o cenário de negativas, recorri na semana passada ao Ministério Público Militar, mais uma vez subsidiada por especialistas que trouxeram a questão da segurança nacional com apoio de 13 senadoras e senadores. Outra situação que pesa hoje é a censura e a desproporção. Vejo que aconteceu Alan dos Santos, que segue sendo acusado de crime de pensamento, figurando na lista da Interpol. Estamos falando do processo eleitoral brasileiro, da nossa democracia, onde os cidadãos brasileiros confiaram e depois deram o seu voto. Precisamos apurar as denúncias e trazer tranquilidade aos cidadãos desse país. Clamo ao Procuradoria-Geral da República e também ao Ministério Público Militar, em nome de todos os brasileiros que me escrevem, para que cumpram as missões institucionais e os competem. O direito à investigação é legítimo. Tenho certeza que uma investigação justa irá pacificar o Brasil. Não queremos nada mais do que isto, apenas a transparência e a verdade. Todo esse silêncio dos jornalistas, como se tudo estivesse normal, sem o interesse da apuração, aliado à omissão deste Parlamento, diz ao Poder Judiciário que está tudo certo. Ignorar a legislação é permitido. Querem calar quem ouça discordar do que impõe. Imagine essa situação que assistimos sendo reproduzida nos demais esferas da justiça. O STF e o TSE precisam de um modelo de conduta. Não vou me alongar, mas peço às instituições apuração, investigação e uma resposta consistente e não uma negativa automática. Por fim, Sr. Presidente, volto a insistir que esta Casa tem o dever moral de analisar os pedidos de impeachment dos ministros que hoje se consideram superpoderosos, daqueles que se julgam semideuses e debochos de cidadãos deste país, mesmo em Nova Iorque, com a linguagem mais peculiar de bandidos. Obrigado. Obrigado.